E aí galera, tudo bem? É o Ricardo Corrêa trazendo mais uma dica para quem trabalha com antenas coletivas e residenciais. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante, vamos falar sobre saturação e sinal fraco no sistema de antena coletiva. Bom, em princípio, a saturação é quando você ultrapassa o máximo permitido em determinado equipamento para a recepção do sinal. Então todos os equipamentos, tanto amplificadores, tanto como receptores, a TV com conversor integrado, ela tem um máximo de sinal no qual a gente pode estar entregando a elas. E também ela tem um mínimo permitido, porque abaixo desse valor você acaba tendo também problemas com as imagens. Ora, a saturação, o excesso de sinal e o sinal fraco, eles tem basicamente a mesma característica com relação ao resultado na projeção de imagem. Você pode ter ausência de sinal, ausência de imagem e pode ter também congelamento de imagem. Legal? E é sobre isso que a gente vai conversar. Bom, e para que nós ambientemos, vamos trazer uma situação problema para a gente poder compreender melhor isso daí. Vamos imaginar que a gente vai fazer uma instalação nesse prédio aqui, estão vendo? Tem esse prédio aqui, dois apartamentos por andar. Está vendo? Quantos andares a gente tem? Um, dois, três, quatro, cinco andares. E tem o térreo aqui. Tá? Então nós vamos fazer uma instalação aí. Pegamos um televisor com conversor integrado, fomos lá na parte superior do prédio, né? Fomos lá no terraço. Chegamos lá, pegamos uma antena, pegamos o cabo coaxial, ligamos na antena. Para quê? Para fazer o teste com os canais. Verificar como que está o nível de sinal lá em cima. E aí a gente reapontou a antena e verificamos que o sinal está ótimo. Ó, os canais digitais estão todos bons. Beleza? Uma vez que nós já fizemos o dimensionamento do prédio, colocamos as tomadas blindadas nos andares, agora nós vamos fazer a conexão da antena direto no amplificador. Já que a gente descobriu que os canais estão ótimos. Aí pegamos a antena, ligamos no amplificador, levamos para o primeiro andar e fomos verificar lá no apartamento como ficou a imagem. Para nossa surpresa, os canais digitais ficaram ruins. Esquisito, né? Por quê? Quando ligamos a antena direto no conversor, lá na TV, os canais estavam bons. Só foi colocar no amplificador, sendo que o dimensionamento foi correto, o amplificador está no nível correto, as tomadas blindadas estão corretas, porém a imagem na TV ficou ruim. Agora eu trago para vocês uma das possíveis situações que pode estar ocorrendo nessa nossa instalação. Vamos lá, vamos começar o seguinte, ó. Todo conversor digital, toda televisão com conversor integrado, de acordo com a norma, eles têm a sensibilidade de captar o sinal em determinado nível máximo e mínimo. O máximo é 89db microvolt, o mínimo 32db microvolt. Abaixo desse valor, eu tenho um nível de sinal fraco, então as minhas imagens vão estar congelando ou eu não tenho imagem. Acima de 89db microvolt, eu vou ter o que se chama de saturação, excesso de sinal, que também vai ter as mesmas características, ou não tenho imagem, ou vou ter o congelamento de imagem. Só que é o seguinte, o que muito instalador acaba se apegando a esses dados, esquece que o amplificador, ele também tem o seu nível máximo e o mínimo, que tem que ser atendido com o sinal no qual o instalador vai entregar na entrada desse equipamento. Então, sempre é importante, quando vocês adquirirem amplificador de potência, amplificador de linha, verificar o manual dos fabricantes, e qual que são os valores que devem ser atendidos, a faixa de valor. No caso desse amplificador, o nível máximo é 80db microvolt, o nível mínimo 65db microvolt. Acima disso, saturação. Abaixo disso, eu tenho ausência de sinal, ou tenho sinal fraco, não vai funcionar também. O que pode estar acontecendo na nossa instalação, é que o nível de sinal esteja abaixo de 65db microvolt. Se está abaixo de 65db microvolt, vamos dizer que esteja com 40db microvolt. Se eu ligar direto na televisão, 40db microvolt vai estar dentro, vai funcionar. Está dentro do que a norma permite. E quando eu ligo no amplificador, não funciona, porque está abaixo do que é permitido. Então, uma coisa que a gente tem que se atentar é, além dos níveis do receptor, também é o nível de sinal do amplificador. E vou falar outro detalhe, que é um agravante. Quando o nível está saturado de sinal no amplificador, ele acaba afetando todos os canais. Então, vamos dizer que eu tenho aqui 95db microvolt na entrada desse amplificador. Ou seja, ele pode afetar todos os canais. Não vai funcionar. O circuito dele acaba pegando de forma, vamos dizer, múltipla. Você atrapalha todos os canais. O que não acontece quando vai diretamente no receptor. Quando você liga um canal que seja saturado, ele afeta somente um canal, ou se um outro canal também, de acordo com cada canal. É de forma individual. O que não acontece quando é no amplificador. Ele pega todos os canais. Ou seja, o circuito, como ele é comum para todos, acaba afetando os canais no todo. Beleza? E para que vocês não passem por essa situação, é necessário ter um medidor de campo. Que assim você instala a antena e faz todo... Levanta uma tabela com o nível de sinal de todos os canais. Se preciso for, coloca um filtro, acaba atenuando um canal, corta um canal, um misturador coletivo, enfim. Depende da situação. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido e até a próxima e muito obrigado. Até mais.